Bom gente, e agora? Eu vou falar com o Leonardo Amaral para falarmos um pouco sobre o trabalho que está acontecendo por parte da Receita Federal e onde o produtor precisa amarrar os bigodes. Boa tarde. Fabiola, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem e realmente é um assunto muito preocupante. O produtor precisa ficar muito atento nas orientações e principalmente agora com o seu contador, o seu advogado tributarista para poder orientar ele nessa fase. O que é essa fiscalização? Bom, Fabiola, é primeiro importante a gente contextualizar, dizer o seguinte, o produtor rural, ele nunca foi alvo da Receita Federal. Ao longo da história a Receita sempre deixou ele de lado. Porque a Receita Federal enxergava a exploração da atividade rural, sempre acontece na pessoa física, CPF. Quase 90% de produtores são pessoas físicas. Então a Receita estava preocupada com as empresas, pessoas jurídicas. E ao longo do tempo, como o setor começou a demonstrar números expressivos, a Receita começou a despertar esse interesse. E num primeiro momento, ela criou, aproveitando ali o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, ela criou o Livro Caixa Digital. Então isso tornou muito fácil e eficiente as fiscalizações, os cruzamentos de informações. E algumas operações anteriores realizadas no estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, foi detectado então um número expressivo de irregularidades no setor da produção rural. Então, com esses números nessas localidades, a Receita Federal resolveu adotar essa operação de fiscalização em âmbito nacional. O foco, então, é justamente verificar se o produtor rural está cumprindo de forma correta com a sua obrigação fiscal perante o governo federal. Então está uma varredura no país. Sim, é. E isso está alcançando pecuária e agricultura ou só agricultura? Fabélia, tudo, todos. A atividade rural. Então, pecuária, agricultura, ilustrativismo. E é importante dizer que a Receita Federal, o produtor rural tem que entender, ele vai ter que ter uma mudança de comportamento. Porque até então, o produtor acreditava que a Receita não era capaz de identificar algumas situações. E a Receita vem demonstrando que, assim, eu já tive oportunidades aqui em entrevistas anteriores e falo, inclusive, para os alunos de sala de aula. Antigamente, o símbolo da Receita era um leão. Hoje, é um tiranossauro rex. Por quê? A tamanha vontade de arrecadar. A Receita Federal, ela é invejada no mundo todo. Porque ela realmente é muito capaz, ela tem muita tecnologia. O computador que ela tem é de uma capacidade de cruzamento de informações que a gente não consegue nem imaginar. Então, em razão disso, Fabiola, o produtor precisa ficar atento, ouvir o seu contador e mudar a postura. É preciso pagar de forma correta, é preciso declarar essas informações com qualidade e não sonegar. Porque pode ser arriscado. E as consequências são muito graves. Quando a gente fala dessa capacidade, não que a gente também esteja querendo trabalhar na ilegalidade. Mas o produtor tem que começar lá em todas as suas despesas. Porque o produtor também, ele tinha essa tranquilidade ali de comprar e levar sem nota. Ele não se preocupava. Agora, ele vai ter que fazer esse papel de cobrador. Isso. Como eu disse, o produtor, toda vida a legislação, ele concedeu essa pouca burocracia tributária para o produtor. Porque realmente o setor é específico. Não tinha internet. A Receita Federal, antigamente, não tinha tanto poder de fiscalização. Ela queria os grandes contribuintes. Só que a história mudou. E então, em razão do SPED fiscal, do livro caixa digital, todas essas informações estão ali disponíveis para a Receita. E o computador vai lá e detecta. Então, agora, o que o produtor tem que ter? Ele vai ter que ter, sim, preocupação com essa gestão tributária. Ele precisa entender que, quando ele vende uma produção, a nota fiscal de quem está comprando vai ser emitida. E aquela nota vai estar lá no banco do SPED fiscal, para o contador ele detectar, fazer o cruzamento. Falar assim, esse produtor, ele fez a declaração do imposto de renda dele? Simplesinho, CPF, CNPJ de quem comprou. Se não encontrar essa declaração no CPF desse produtor, ele está na irregularidade. E aí vai vir essa operação, a operação declara grãos. Para quê? Para indicar essa irregularidade para o produtor e dar uma chance para ele se autorregularizar. Então, a Receita vai notificar o produtor e o produtor vai ter a oportunidade, então, de regularizar, fazer a apresentação da declaração, pagar o imposto que ele não pagou sem multa. Então, inicialmente, ainda tem uma oportunidade. Isso. O primeiro momento é um trabalho quase pedagógico, educativo. Falar assim, ó, produtor, você errou nesse ponto. Corrija. E com essa capacidade de cruzamento de informações, ela já vai lá naquele que está sangrando? Ela sabe exatamente onde está a incompatibilidade de informações. E aí, assim, ao longo dos anos, a gente vem acompanhando algumas situações que ocorrem com bastante frequência. Por exemplo, o proprietário de uma fazenda, ele não explora. Ele faz o quê? Ele deixa um terceiro produtor vir explorar. Nós temos duas formas de fazer isso. Ou você aluga, que a gente chama de arrendamento, e o proprietário não corre o risco do negócio. Ele, independente se deu a produção, se não teve quebra de safra, se teve, ele vai receber aquele valor combinado. Ou nós temos a outra modalidade, que é a parceria rural, que ele entra como se fosse um sócio. Deu prejuízo, ele também tem prejuízo. Que naquela linguagem mais antiga, o almeiro, seria isso. Isso. E aí, o que acontece? Muita gente aqui, às vezes, acaba utilizando o arrendamento, ele recebe aquela renda, só que não declara para a Receita Federal. E isso é muito fácil de pegar. Por quê? Porque quem está pagando, aquele produtor que está explorando a atividade, deve fazer a declaração. Então, a Receita vê e fala assim, olha, o dono da fazenda recebeu dinheiro, mas não me declarou. Então, vai ser pego nesse momento. E, além disso, Fabélia, a gente vê também, porque esses dois modelos de exploração da terra, tem variações também da carga tributária. Quando eu, dono da fazenda, eu arrendo, eu vou pagar uma carga tributária de 27,5%. Quando eu estou na parceria rural, estou correndo risco junto com o produtor, eu pago no máximo 5,5%. Então, é muito mais vantajoso para o dono da fazenda fazer um contrato de parceria. Só que não basta o nome no contrato. É preciso olhar as cláusulas. O que diferencia um e o outro é o quê? Risco, compartilhamento de risco. Então, tem muita gente que põe nome de parceria rural, só que você vai olhar o contrato, é de arrendamento. E a Receita sabe disso. E a Receita vai comprar. A Receita sabe ler, gente. Cuidado. Bom, Leonardo, nosso tempo aqui está bem apertadinho. E tem prazo para isso aí? Isso aí está deflagrado? Qual é a orientação que você dá agora para o produtor? Isso é bem importante. O produtor, a partir de agora, setembro, amanhã, o contador já vai receber notificações por meio do correio eletrônico, o ECAC, da Receita Federal, e vai indicar onde é que está irregular. Só que o produtor tem que ter uma atenção. Nem tudo que a Receita falar, que está errado, está errado. Vai ter que avaliar juntamente com a sua assessoria, com o TAB jurídica, para verificar se realmente aquilo precisa ser corrigido ou não. Porque nós temos casos de interpretação ilegal, arbitrária da Receita. Como eu disse, a vontade de arrecadar é tão grande que ela acaba distorcendo ali o que a legislação diz. Põe todo mundo no balaio errado. Então, a primeira coisa é, respira, conversa com o seu contador, com o seu advogado, toma a decisão. Se realmente estiver errado, aí você tem que fazer a regularização. Sabe por quê? Porque se não corrigir, a Receita vem, faz um alto de infração, cobra um imposto que você não pagou, e uma multa que pode chegar até 225% sobre esse valor. Fica muito cara a conta.